E aí se esqueci de juntar lá o que a gente junto aqui ficasse tudo em três anos comprar o que você acha que tem que fazer isso mesmo? de que maneira você acha que tem que fazer isso? qual o seu ponto de vista? e aí e aí e aí e aí Aí depois quando acabar, daqui mais velho, fala, quando tiver mais velha, hum, não é?